Larga de frescura e vem dançar piseiro Paredão tá tocando, vem caindo desmantelo Larga de frescura e vem dançar piseiro Paredão tá tocando, vem caindo desmantelo Você dança num passinho agarradinho de qualquer jeito Não importa como for, tá no meio do desmantelo Você dança num passinho agarradinho de qualquer jeito Não importa como for, tá no meio do desmantelo Tô dançando, ó, eu tô dançando Bota patoran Tô dançando, ó, eu tô dançando Larga de frescura e vem dançar piseiro Paredão tá tocando, vem cair no dinadeiro Larga de frescura e vem dançar piseiro Paredão tá tocando, vem cair no desmantelo Você dança no passinho agarradinho de qualquer jeito Não importa como for, tá no meio do desmantelo Você dança no passinho agarradinho de qualquer jeito Não importa como for, tá no meio do desmantelo Tô dançando, ó, eu tô dançando Tô dançando, ó, eu tô dançando, hein Tô dançando, ó, eu tô dançando Bota pra torar Tô dançando, ó, eu tô dançando Tô dançando, ó, tô dançando Tô dançando, ó, tô dançando Bota pra torar! Bota pra torar! Vai segurar! Estourou! Bota pra torar! Se liga aí, novinha, que agora eu vou mandar O piseirinho do TikTok que acabo de lançar Se liga aí, novinha, que agora eu vou mandar O piseirinho do TikTok que acabo de lançar Uma mão vai na cintura e a outra na cabeça Tira, bate, palma, não esquece da rabeto Uma mão vai na cintura e a outra na cabeça Tira, bate, palma, não esquece da rabeto Pode rebolar! 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 Bota pra torar! Pode rebolar! Explodiu Explodiu Se liga aí novinha que agora eu vou mandar o piseirinho do Tik Tok que acabo de lançar Se liga aí novinha que agora eu vou mandar o piseirinho do Tik Tok que acabo de lançar Uma mão vai na cintura e a outra na cabelo, tira bate palma não esquece da rapeta Uma mão vai na cintura e a outra na cabelo, tira bate palma não esquece da rapeta Pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar, pode rebolar Bota, patorão! Tchau, tchau. Eu fui pra um barzinho do lado do cabaré A minha saberim ficou lotada de mulher A novinha me falou, mozão, bota pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar, vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar, vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu fui pra um barzinho do lado do cabaré A minha saberim ficou lotada de mulher A novinha me falou, mozão, bota pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu fui pra um barzinho do lado do cabaré A minha saberim ficou lotada de mulher A novinha me falou, mozão, bota pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar, vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar, vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Eu vou botando pra adorar Com um pedido desses não tem como recusar Hoje vai ter favo no piseiro dançar 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 Chegou fim de semana, hoje é sabadão Convido as novinha pra curtir meu paredão Passei no bar primeiro, tomei duas com limão Vem que é na faixa, é no sítio do Donhão Hoje vai ter favo no piseiro dançar 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 Hoje vai ter favor no friseiro dançar Hoje vai ter favor no friseiro dançar Chegou fim de semana, hoje é sabadão Convido as novinhas pra curtir meu paredão Passei no bar primeiro, tomei duas com limão Bem que é na faixa, é no sítio do Tonhão Hoje vai ter favor no friseiro dançar 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 Hoje vai ter favo no piseiro dançar Hoje vai ter favo no piseiro dançar É, chegou o sabadão Hoje vai ter festinha lá no sítio do sonhão Lá um verdadeiro desmantelo A noite é do piseiro, vou levar meu paredão É, chegou o sabadão Hoje vai ter festinha lá no sítio do sonhão Lá um verdadeiro desmantelo É só tocar piseiro, logo sobe o poeirão Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar É, chegou o sabadão Hoje vai ter festinha lá no sítio do sonhão Lá um verdadeiro desmantelo A noite é do piseiro, vou levar meu paredão É, chegou o sabadão Hoje vai ter festinha lá no sítio do sonhão Lá um verdadeiro desmantelo É só tocar piseiro, logo sobe o poeirão Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar Tô no pique de solteiro, a dona é tão daquele jeito pra festar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, não vou faltar E eu que sou raparigueiro, já passei água de cheiro, já passei água de cheiro, não vou faltar